Nós estamos vivendo o mês de setembro, um alerta que é feito em todo o Brasil e também em especial aqui na nossa região, temos muitos problemas relacionados a essa situação e o importante é fazer as campanhas para também despertar a atenção em relação aos sinais e a prevenção ao suicídio. Está aqui na tela, no telão da notícia, reportagem especial, interessante e importante, você vem comigo, 718, joga no telão da notícia. Isolamento, tristeza, sintomas que podem passar despercebidos, mas que às vezes escondem o adoecimento mental. Foi o que aconteceu com Manuela. Eu sempre estava muito nervosa, muito nervosa, não conseguia me concentrar em absolutamente nada que eu estava fazendo, seja na faculdade, no estágio, em alguma coisa dentro de casa, mas a minha cabeça sempre estava pensando em outras coisas, menos naquilo que eu realmente estava fazendo naquele momento. O diagnóstico veio, transtorno de ansiedade generalizada. Com ele, o tratamento, que inclui terapia e medicação. No início é sempre muito difícil, né? A gente para e pensa, caramba, eu estou com um problema, eu estou com uma doença, eu estou doente. E aí o tratamento psicológico, ele me ajudou muito nesse processo de aceitação. Eu nunca neguei, na verdade, isso, mas essa questão de aceitar e de saber como lidar é muito importante. Doenças mentais não diagnosticadas ou não tratadas podem levar a um ato extremo. A parte das pessoas que tentam ou que cometem suicídio, cerca de 95% tem algum transtorno mental associado. Então, não é um ato deliberado, livre de qualquer tipo de influência. Em geral, essas pessoas estão passando por algum adoecimento. Os transtornos mais comuns são realmente os de humor, depressão, transtorno bipolar, uso de substâncias, esquizofrenia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019 foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. Este número pode ser muito maior. Isso por causa da subnotificação. No Brasil, 38 pessoas cometem suicídio todos os dias. Neste mês, considerado setembro amarelo, é referente ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. No dia 10, ações públicas e campanhas buscam conscientizar a população sobre o tema. A principal coisa a ser feita é buscar ajuda. Então, a ajuda especializada, principalmente de um profissional que lide com saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, é a ajuda mais adequada para aquela pessoa. E aí, isso pode se dar tanto no nível público, né? O SUS fornece esse tipo de tratamento, quanto no nível privado. O importante é que, ao perceber que você está em sofrimento, isso está atrapalhando a sua vida, isso está alterando de forma significativa o seu funcionamento, a ajuda especializada, ela é um pilar importantíssimo dessa recuperação. Então, é muito importante que se busque esse tipo de ajuda. E é muito importante falar sobre esse assunto. Aliás, tem ações previstas, programadas, para acontecer durante todo o mês em Franca. A gente vai voltar nesse tema importante, nos próximos jornais, aqui o JA23, trazendo sempre essas informações de extrema relevância para você que nos acompanha no JA23.